Conheça agora os 7 jogos de Nintendo Switch que não funcionam no Nintendo Switch Lite. É isso galera, o Lite roda praticamente os mesmos jogos do Switch normal. Mas eu vou falar hoje pra vocês 7 que vocês não irão conseguir jogar. Vou começar por um lançamento recente, Nintendo Switch Sports. Aquele jogo de esportes que você precisa sacudir o Joy-Con, não vai jogar. Ah, mas se eu tiver um Joy-Con e o Switch Lite? Mesmo assim, não funciona. Todos os jogos dessa lista não funcionam de jeito nenhum. Bom, a galera que gosta de Just Dance também não vai jogar nenhum. É, mas também ver coreografia por essa telinha aqui seria difícil. Terceiro, Nintendo Labo. Aquele VR da Nintendo também não funciona. Quarto, 1-2 Switch. É um joguinho só pra ver como é que o Joy-Con é maneiro, mas não vai poder jogar. Cinco, Super Mario Party. Existem dois. O Mario Party Superstars você consegue jogar, mas o Super não. Seis, Ring Fit. Esse é proposto em exercício com Joy-Con. E sete, Mario Tênis.